Boa noite. O uso de animais em testes científicos é o tema do programa 3 a 1 de hoje. As recentes denúncias de maus tratos a cães e a invasão do laboratório do Instituto Royal de São Roque, feita por ativistas, tem dividido opiniões. De um lado estão cientistas e pesquisadores que defendem o uso de cobaia para o desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos, e de outro, os ativistas que participam dos movimentos que defendem os animais. Quais as questões éticas e científicas que envolvem essa questão? Para discutir esse assunto, nós convidamos Bruno Pinheiro, presidente do FALA, Frente de Ações pela Libertação do Animal. O professor... do Animal, não. Pela Libertação Animal, o professor Volnei Garrafa, membro da Comissão de Bioética da Unesco, e o professor José Garroff Doria, bioquímico e professor da Universidade de Brasília. Antes de começar o debate, nós vamos conferir uma reportagem que relembra o acontecimento que desencadeou toda essa discussão. Desde a madrugada do dia 18 de outubro, quando aproximadamente 100 ativistas invadiram a sede do Instituto Royal, no interior de São Paulo, e resgataram 178 cães da raça Beagle, utilizados como cobaias, a polêmica está instalada. Afinal, é ético ou não utilizar animais em testes laboratoriais? Os ativistas também levaram sete coelhos e destruíram parte do laboratório, após encontrarem um beagle morto e congelado dentro de um freezer. A Delegacia de Investigações Gerais está responsável pelo caso. Além da subtração dos animais, se constata ali claramente que outras pessoas entraram, não tinham nada a ver com a questão dos animais, e simplesmente entraram para depredar. E também uma outra questão, que é a subtração de outras coisas que não são os animais. Um dos beagles estava no município de Valinhos e foi colocado à venda na internet por 2.700 reais. O Instituto Royal recuperou o cachorro com o mandado de busca e apreensão, mas logo foi constatado que não se tratava de um dos cães utilizados nas pesquisas. As pesquisas com animais no Brasil são reguladas pelo CONCEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O Instituto Royal divulgou um vídeo sobre o caso, onde a gerente da instituição nega os maus tratos aos animais. Para ela, a invasão atrapalhou o desenvolvimento da pesquisa científica e foi infundada. Nossos beagles contavam com a assistência de nove veterinários, praticavam atividades recreativas e tinham uma alimentação saudável e regulada, que levava em consideração a característica de cada animal. A dúvida ainda persiste. Afinal, os testes visavam a cura de doenças, desenvolviam medicamentos ou buscavam testar cosméticos e produtos de limpeza? Disseram que testávamos cosméticos e produtos de limpeza nos animais. Tudo isso é mentira. O Instituto Royal é um dos cinco centros de referência no país para pesquisas pré-clínicas de medicamentos. Nosso trabalho é salvar vidas humanas. Será que os fins justificam os meios? Para os ativistas, é inadmissível que os cães sejam utilizados como cobaias ou experimentos científicos. Para Helena também. Ela é dona de um abrigo na cidade de Lusiana, no estado de Goiás, e se pudesse, também teria participado da invasão ao Instituto Royal na cidade paulista de São Roque. Se estivesse lá em São Paulo, você participaria? Com certeza. Com certeza. Você levaria um beagle para cá? Todos. Se eu pudesse, todos. Helena tem este perfil. Seu abrigo acolhe 212 cães e 136 gatos. Alguns deles vieram mutilados para cá. Para ela, os testes em animais tampouco serviriam para mostrar a eficácia dos medicamentos. Como é que você vai me garantir 100% que um remédio testado em um animal vai funcionar no meu tipo de organismo? Ele não come o que eu como. Ele não bebe o que eu bebo. Ele não tomou os medicamentos que eu tomei. Professor Volney, essa última fala tem um pouco de senso comum com relação a... Mas, para muita gente, tem todo o sentido. Como é que o senhor, que é membro da Comissão de Bioética, encara isso, essa discussão? Como é que ela está sendo tratada do ponto de vista da ética na pesquisa? Olha, todos os conflitos, os problemas, os dilemas que surgem no mundo contemporâneo, tem os dois lados. Tem um lado que defende uma posição, o outro lado que defende outra. A ética procura mediar. Essa é a posição correta da ética, da bioética, que é a ética da vida humana no seu amplo sentido. Procura mediar essas coisas. As pesquisas com animais vêm sendo desenvolvidas há séculos no mundo. E, cada vez mais, os animais estão tendo um uso mais restritivo. Está diminuindo significativamente, principalmente nos últimos 30, 40 anos. Agora, é importante dar um exemplo, para um pouco desdizer a última entrevistada, que é o seguinte. No início dos anos 60, a talidomida foi um medicamento que mulheres grávidas estavam usando e que começaram a nascer crianças com graves deformações. A talidomida tinha sido testada como biossegurança, como segurança, em um único animal. E não deu problema nenhum. Então, ela tem razão nisso. Por isso que, a partir da talidomida, se exige hoje, antes da aplicação científica em humanos, são quatro fases em humanos, para botar o medicamento na farmácia, que se testem em três animais mamíferos não humanos, novos medicamentos, não antigos a existentes. Isso chama-se biossegurança, para evitar que ocorram problemas como esses que aconteceram com a talidomida, que foi um caso muito grave. Então, assim, ao contrário do que ela falou, ela disse assim, não, porque o medicamento que eu uso, todo medicamento que um ser humano usa, de alguma maneira, foi testado em animais. Só que agora é testado em três animais. Há 40 anos isso vem sendo regulamento no mundo. E veja, e não é correto o que ela está colocando. Um rato, por exemplo, de laboratório, tem mais de 70% do DNA, que é a essência da nossa vida, da nossa vida, igual a espécie humana. O rato, o macaco, chega a ter 99% do DNA, exatamente igual. As lesmas têm 37% do DNA igual ao nosso. Ou seja, é cadeia evolutiva no mundo. Então, os animais serviram. Agora, o que não se aceita, sob o ponto de vista ético, são os abusos, os exageros. E aí entra a ética exatamente para controlar. Quais são os casos em que não há substitutivos, que não há outras formas, para nós termos realmente segurança para desenvolver medicamentos. Agora, cosméticos é uma coisa diferente. Alimentos, menos ainda. O cosmético, eu mesmo como oiticista, eu sou tão eminentemente contrário que sejam utilizados animais. Por exemplo, que muitos anos, muitas vezes, e muitos anos, foram testados cosméticos em olhos de coelhos. A mucosa conjuntiva do coelho era usada, então, para isso. E os coelhos eram cegados para isso. Quer dizer, isso realmente é uma maldade muito grande. Então, quando é medicamento que envolva vidas humanas, problemas sérios como o câncer, o problema da AIDS mesmo, né? A AIDS teve que ser testada em humanos porque o vírus do HIV é completamente inócuo em qualquer animal. Mas doenças que surgem no mundo moderno, você tem que procurar pesquisa. Então, não é que nós sejamos na ética a favor do uso de animal. A favor, muito restritivamente, e analisado caso a caso. Vamos ouvir aqui o Bruno. E aí, Bruno? Bem, esse caso que aconteceu no Instituto Royal, duas semanas atrás, foi importante para fazer ressurgir esse debate sobre uso de animais, mesmo que seja para desenvolvimento de medicamentos, né? Mas é importante a gente deixar claro três pontos aqui iniciais. Apesar da ética por trás disso aí ser o ponto em questão, o que a gente deveria debater, há três coisinhas que a sociedade precisa entender. Uma é que o professor aqui falou de cosméticos. Hoje, a União Europeia inteira já proíbe o teste de produtos cosméticos em animais. E países de outros continentes também já proíbem. E aqui no Brasil, semana passada, a gente teve que presenciar o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, que é o senhor Hauke, a afirmar que em lugar nenhum do mundo se usa método substitutivo para cosméticos, né? E está errado. Tanto se usa que é proibido testar em animais em dezenas de países. Então, eu gostaria só de fazer um apelo. Tem vários parlamentares. Ontem a gente teve no Congresso Nacional, houve uma audiência pública lá sobre isso. Centenas de parlamentares já assinaram um termo contra a crueldade em relação a cosméticos testados em animais. Então, só falta um pouco de, talvez até de conhecimento ao próprio ministro, senhor Hauke, ministro de Ciência e Tecnologia, para proibir isso aqui no Brasil. Porque, além de já existirem métodos substitutivos para isso, vários países já proibiram o uso de animais nesses testes. Esse é um ponto, Azedo. Outro ponto é o uso de animais no ensino, na formação dos nossos profissionais da área médica, por exemplo, curso de medicina, medicina veterinária, biologia. No exterior, já há países que não usam mais animais ali na formação dos alunos há mais de 100 anos. Nenhum curso na Inglaterra, desde 1876, usa esses animais vivos ali na formação dos seus profissionais. E aqui no Brasil, a gente continua atrasado em relação a isso. A gente tem um caso específico, faculdade de medicina veterinária da USP. Eles usam animais já mortos, pegam do hospital veterinário para mostrar aos alunos, para formar os seus alunos da área de medicina veterinária. Só que aqui no Brasil, as demais universidades, seja no curso de medicina, medicina veterinária, ou mesmo biologia, entre outros, continuam insistindo nessa metodologia antiga, que é do século XIX ainda, de se usar animais para formar profissionais da área de saúde. E um terceiro ponto, Azedo, é a questão de medicamentos. Essa questão, se vocês me permitem, vou discordar um pouco do nosso professor aqui, porque sempre, obviamente, sempre se testou medicamentos em animais, né? Só que a gente para um pouco, assim, a gente deixa de analisar o que há por trás disso. Por exemplo, existem vários grupos de médicos, de cientistas, vou citar um deles, que é o Comitê de Médicos para Medicina Saudável, lá nos Estados Unidos, e entre outros, que afirmam que nós somos as verdadeiras cobaias dos medicamentos, porque é do ponto de vista metodológico inadequado testar um medicamento em outra espécie e esperar que isso dê resultados similares na nossa espécie. E a FDA, que é o órgão federal norte-americano responsável, tanto pela regulação quanto pela fiscalização de medicamentos, afirma, ela é bem clara, né? 92% dos medicamentos, dos testes realizados em animais, não são fidedignos. Ou seja, a gente perde muito tempo e muito dinheiro buscando soluções por meio de organismos que outras espécies... Vamos ouvir aqui o professor José Adora, que é um pesquisador emérito aqui da ONB. Obrigado, Pedro Adora Gil. No entanto, a questão dos protocolos científicos, ela é um pouquinho diferente do que a gente abordou agora nessas duas falas, né? Para você fazer uma pesquisa científica, você precisa de um protocolo rigoroso. Quer dizer, a evolução do conhecimento em fisiologia, imunologia, neurofisiologia, etc., tem demonstrado que se você não trata bem o animal experimental, o seu modelo experimental, onde você está desenvolvendo uma teoria de conhecimento, obtendo uma nova fronteira daquele conhecimento, o resultado vai ser espúrio. Ele não vai ter validade, você não consegue publicar. Então, você hoje trabalhar com modelos animais é muito caro. Eu deixei de trabalhar com modelos animais há mais de 30 anos, mas foi um pouco fora das questões relacionadas ao que a gente está debatendo aqui. Era mais pelos custos. Você tem que ter água de melhor qualidade do que aquela que você bebe, dependendo do modelo experimental que você está desenvolvendo, né? Então, depende muito do que você quer conhecer e aonde você quer levar aquela fronteira do conhecimento. Uma publicação científica hoje, dentro do mundo de alta complexidade tecnológica e competitiva, está quase que se tornando inviável para o cientista brasileiro. E você ainda abdicar de determinadas facilidades, de custos que você ainda pode desenvolver dentro dessa qualidade aqui no Brasil, eu acho que é inconcebível. Bom, trocando o miúdo, o senhor está querendo dizer o seguinte. Nós não podemos prescindir do modelo animal. Que é pesquisar, fazer pesquisa com animais é caro, difícil. E quando você faz, você tem que fazer bem feita. E não se pode desprezar as possibilidades que se tem de fazer essas pesquisas. Agora, entre isso e crueldade e desumanidade, é uma distância abismal. E o senhor já fez pesquisas com que tipo de animais? Bastante. Já trabalhei com aves, do tipo legorne branca, né? Em inglês seria white legorne, né? E tive que sacrificar centenas delas. Já trabalhei com ratos em diversas ocasiões. E essas são as duas espécies onde o sacrifício era necessário. Trabalhei com outras... Aqui no Brasil ou fora? Fora. E aqui no Brasil também. Aqui trabalhei com rato. Lá fora trabalhei com rato e com ratos. Fora o quê? Estados Unidos? Estados Unidos, o estado de Iowa e o estado de Massachusetts. E a regulamentação com relação a isso? É a mesma... Não, de 40 anos atrás, que foi quando eu comecei minha carreira científica, minha carreira acadêmica já vai há cinco décadas. Mas a carreira científica de pós-graduação, etc., foi há mais de 40 anos, né? Então, a estruturação ética daquela época dependia muito do indivíduo. Você era cobrado dentro da sua integridade. Você não fazia bobeira. Você não pisava em bola porque você quer. Depois da segunda vez que eu já voltei nos Estados Unidos, a coisa já tinha tomado um corpo regulatório. O que foi muito bom, porque deu proteção ao cientista, dele saber os limites do que ele pode e não pode fazer, e deu tranquilidade para a sociedade e para os grupos ativistas, que eu acho que eles têm um papel importante na sociedade. Eu não os desprezo, apenas abomino as formas como, às vezes, esses exageros chegam a causar os prejuízos que causam a ciência, a cultura e ao conhecimento. Mas o regulamento é necessário. Você está se referindo, no caso, a essa invasão lá. Essa é descabida e não tem subscrição de legitimidade absolutamente nenhuma. O senhor acha que essa questão vai demandar, vamos dizer assim, uma espécie de inspeção geral sobre o que existe em termos de pesquisa? Porque se levantou dúvidas com relação à questão da... Eu não vejo como a gente tenha que dar esse passo, porque em pesquisa científica, hoje no Brasil, os cientistas que publicam em periódicos internacionais e de competitividade, eles não podem trafegar, não sei, naquela área estretamente já regulamentada, de boas condições de saúde do animal, de conferir o estado de rigidez do animal, e só fazer aquilo que demanda o modelo experimental que ele está se propondo a desenvolver e a conhecer. Se ele programar uma pesquisa metriloquia, ele não sai do lugar. Ele não encontra financiamento do CNPq, ele não encontra financiamento da estrutura acadêmica que ele tem de manter. Quer dizer, eu não vejo mais regulamentação do que a gente tem, vai engessar completamente. Agora, é necessário implementar o que nós já temos. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já discutindo essa questão do uso de cobaias em pesquisas científicas no país. Voltamos já já. Estamos de volta com o 3 a 1, que hoje debate as pesquisas que envolvem testes com animais no país. A interrupção desse tipo de pesquisa, como ocorreu no Instituto Royal, pode acarretar um grande atraso científico. São os nossos convidados que estão debatendo essa questão aqui em nosso estúdio. Bruno Pinheiro, presidente da FALA, Frente de Ações pela Libertação Animal. O professor Volnei Garrafa, membro da Comissão de Bioética da Unesco. E o professor José Garroff Doria, bioquímico e professor da Universidade de Brasília. Ontem, uma comissão da Câmara dos Deputados, debateu o caso do Instituto Royal. Houve adesão dos parlamentares à causa dos ativistas e de cientistas. Nós vamos conferir um pouco o que aconteceu por lá. Durante a reunião, manifestantes fantasiados de cães protestaram contra os supostos maus tratos sofridos por animais no Instituto Royal, em São Roque, no interior de São Paulo. O advogado do Instituto, Alexandre Serafim, foi criticado pelo público ao defender que os animais viviam em boas condições. Os cães dispõem de um ambiente adequado de tratamento, de recriação. O advogado negou que o Instituto usasse os animais em testes para a produção de cosméticos. Disse também que o objetivo da pesquisa era checar a eficácia de medicamentos. A sociedade, claro, pode e deve discutir a questão dos testes em animais. Mas eu gostaria, do ponto de vista do Instituto Royal, deixar muito claro que tudo que é feito nas dependências do Instituto, hoje, é feito de acordo com a mais absoluta ordem e legalidade. Nós queremos uma CPI para investigar maus tratos e crueldade e mau uso do dinheiro público no Instituto Royal. Queremos imediatamente que seja proibido em todo o território nacional teste de animais para cosméticos, produtos de limpeza e queremos um amplo debate sobre o ensino que também queremos que acabe imediatamente. Professor Volney Garrafa, o senhor acha que é preciso realmente fazer uma CPI para investigar o que está acontecendo nesses institutos? Acho um pouco exagerado. A CPI tem que ser para grandes catástrofes nacionais no campo político. Olha, eu acompanhei toda a discussão durante quase 15 anos no Congresso Nacional, Azedo, com relação ao projeto de lei, viu, Bruno? É o projeto de lei do ex-deputado Sérgio Aroca, que era meu querido amigo pessoal. O Aroca levou 12 anos, ele morreu sem ter conseguido aprovar o projeto. Ele diz assim para mim, Volney, eu não aguento mais as brigas, porque os dois lados eram muito intransigentes. Ele foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz, ele era um cientista. Hoje a Escola Nacional de Saúde Pública tem o nome dele, Sérgio Aroca. Uma figura maravilhosa, um democrata, discutia muito. E o Aroca disse, eu estou cansado. E depois que ele morreu, outros parlamentares pegaram o projeto e felizmente chegou a uma legislação, que não é a melhor do mundo, mas já trouxe um avanço. Então, eu acho que a lei de agora, acho que de agosto do ano passado, que criou o Conselho CEUAS, 2008, né? 2008, criou o Conselho CEUAS. A lei, tudo bem, criou esse Conselho Nacional que controla toda essa questão dos animais. Agora, ele não pode servir como um mero cartório para delegar para os comitês de ética de uso animal, que existem pelo país, que estão começando a ter cada vez mais, né? Apenas uma questão de dar o ok se realmente o laboratório está trabalhando ou não nesse assunto. Por exemplo, esse Laboratório Royal, a denúncia que usavam a pesquisa em cosméticos. Até hoje, nem o Conselho, não disse qual é o comitê de ética de uso animal que estava controlando ou fiscalizando esse... Por que ele não disse? Não disse porque não sabe, né? Então, veja, não há fiscalização. E por que não há fiscalização? Porque não há profissionalização, há amadorismo muito grande no Brasil. Eu fui, durante seis anos, membro da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com os Seres Humanos, do Ministério da Saúde, de 1996 até 2002. Hoje, são 640 comitês de ética em humanos no Brasil. Está longe ainda de chegarmos aonde nós gostaríamos de chegar, mas já está distante de onde nós saímos. Estamos caminhando. Essa área animal está mais atrasada. Agora, os professores, por exemplo, que participam nos comitês de ética, eles não ganham nada, eles não têm reconhecimento acadêmico com isso, eles fazem isso por direto antismo. Eu sei que eu coordenei o comitê da UNB durante oito, nove anos. Então, o professor não tem ascensão funcional, não ganha horas de trabalho por aquilo. Então, fica uma coisa muito de... Porque ele gosta ou porque ele se dedica àquilo. Então, o país tem que profissionalizar esse campo. Você acha que é um, vamos dizer assim, é uma questão que exige uma atenção maior, então, das autoridades para que tenha uma fiscalização mais eficiente? Certamente. Eu acho que são justas essas reivindicações no sentido de se abolir a questão de pesquisas em cosmetologia e também para as aulas práticas. Na UNB, alguns anos atrás, invadiram, os alunos da veterinária invadiram ao de um professor de cardiologia e depois vieram pedir a posição da bioética, que era a nossa, né? E nós intermediamos, aí foi dado um prazo e o professor realmente mudou para os substitutivos mecânicos nas áreas de aparelho circulatório, etc. Agora, é importante profissionalizar essa questão. Profissionalizar significa o quê? Ter pessoas que façam parte desses comitês que sejam especialistas. Por exemplo, esse conselho nunca chamou ninguém da Sociedade Brasileira de Bioética. Não tem bioeticistas lá. É assim que funciona no mundo, né? Então, tem que profissionais, é pagar para essas pessoas e treinar. E mesmo na UNB, meu querido amigo Dori, né? Eu coordenoi há anos o comitê. Eu coordeno um programa de mestrado e doutorado em bioética, onde um dos campos é a ética animal. Nenhum departamento das outras áreas, seja da biologia, da psicologia, da educação, jamais nos chamam para discutir questões éticas. Nós somos meio mundo à parte. Nós somos uma referência internacional na bioética. Eu sou do Comitê Mundial de Iberia da Unesco, fundei a rede latina-americana de Iberia da Unesco, fui 10 anos presidente. É que dentro da minha instituição, sou muito respeitado, muito querido, agora fui eleito para o conselho diretor, mas os colegas de outras áreas não nos chamam para dialogar o campo da ética, que tem que intermediar as reivindicações da sociedade e o pesquisador que está lá no laboratório. A ética ajuda, o limite não é mais técnico hoje. Vamos ouvir aqui o professor José Adora. O limite é ético. Vai chamar ele para discutir isso agora lá? Leva os dois logo. Leva os dois logo. Os protocolos científicos já são extremamente vistoriados pela própria natureza das questões que você levanta. Você não pode pesquisar somente por sonho, de noite e amanhã vou fazer um experimento no animal. Não existe isso. Se alguém tem essa ideia na cabeça, tire, porque não é assim que funciona a ciência. E ciência é uma via cruz, de um sacrifício muito grande que você vai construindo de informação em informação. Então, para você trabalhar com animais, dependendo da escala evolutiva dele, os custos são altos. E os animais, quer dizer, no meu caso, que é a minha experiência, só para lhe dizer de uma forma mais alegre, quer dizer, eu nunca tive o ar-condicionado da minha sala funcionando. Porque quando quebrava o da sala dos ratos, eu tirava da minha sala e botava lá. Porque para eles era muito mais importante manter a... A refrigeração. Exatamente, por causa dos testes e das respostas que eu estava querendo colher. Por isso que as pesquisas tiveram alguma representatividade científica. Agora, daí, para pintar a pesquisa científica de uma forma lúgubre, misteriosa, um cara louco, num laboratório de noite no escuro, fazendo os animais sofrerem, isso não existe. Isso, não sei de onde isso possa ser construído. Do outro lado, as questões relacionadas que foram levantadas sobre o ensino, cabe dizer que nós não temos investimento em nenhum aspecto da educação. Muito menos hoje, temos autonomia na universidade. Hoje, para você importar uma peça que sirva, um modelo anatômico, para você dispensar um animal para sentir o estudo anatômico em si ou fisiológico, é um material importado. A qualquer pessoa no Brasil que você pergunte como é que se dá a importação de um material produzido no estrangeiro, você vai saber o que é realmente uma verdadeira novela dentro do serviço público. Hoje, a Universidade Brasileira é uma grande repartição pública, dividida através de vários campos no país todo. Mas ela funciona dentro de uma este de só. Ela não tem mais autonomia. Até os hospitais hoje não têm mais autonomia. Hoje é parte de uma administração federal do EBSER, que vai controlar e administrar todos os hospitais universitários do Brasil. Você imagine agora para a gente ter mais legislação, mais controle, apenas cartorial. Porque nada funciona, do ponto de vista prático, de dar resposta ao treinamento científico, da competitividade que a gente precisa. Um dado que é importante que as pessoas saibam do Brasil. A USP, que era a única universidade brasileira com a Unicamp, que participava da lista das 200 melhores do planeta, hoje saiu, caiu 60 pontos e a Unicamp caiu ainda mais. É que a USP deixou de ser o que ela era? Não. Ela apenas não está competindo na mesma velocidade lá de fora. Por quê? Porque nós não estamos fazendo o devido investimento dentro da pesquisa científica. Nós estamos ficando para trás. Estamos ficando para trás. Embora a chamada produção ou produtividade, nos números reais, sejam até melhores do que do ano passado. Só que as outras nações, há 30 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, há 40 anos atrás, a China estava praticamente de pé no chão em termos de ciência e tecnologia. Agora já está fazendo exploração aqui no Brasil, mandando foguetes, satélites. Por quê? Porque investiu na educação. Pegue o jornal da década de 70, que é da sua década ainda, ainda de jovem, e veja o estado que estava a Coreia do Sul e a China em termos de desenvolvimento. Estou botando esses dois países porque são emblemáticos do progresso científico que eles tiveram, em detrimento do avanço que a gente detinha na década de 70 e que estamos atrasados, por falta de investimento. Então, tolher mais ainda a pesquisa científica no lado biológico, eu tenho a impressão que é dispensável que a sua pergunta começou com o bloco da CPI. Eu concordo com o professor Valnei que eu não vejo razão para você ver isso. Você tem que acionar os órgãos regulatórios e os profissionais de ciência já existentes. Com uma comissão de profissionais para fazer o relatório nacional e os parlamentares terem uma ideia real disso, você resolve isso com muito menos custo. Bruno, você acha que essa coisa pode se resolver com mais transparência? Bem, Azedo, eu gostaria muito de entrar na questão ética, só que antes disso, eu acho que a sociedade precisa conhecer algumas questões que ficam um pouco escondidas nesse debate. Questões científicas mesmo, né? A Lena, a gente viu na reportagem no início ali, defendendo o fim dos testes em animais e, por exemplo, pouca gente sabe, mas uma das principais causas de morte no mundo ocidental, que é o mundo em que a gente vive, são os efeitos colaterais de medicamentos testados em animais que nos animais não foram verificados, não foram identificados. Esses efeitos colaterais desses medicamentos é hoje uma das principais causas de morte da nossa sociedade. Isso é uma informação pública, só que pouco debatida. E eu imagino que muitas vezes até propositadamente escondida. Então tem muitas questões relacionadas a isso. Por exemplo, foi afirmado na reportagem aqui que o que aconteceu no Instituto Royal foi um atraso para a ciência, mas muitos grupos de cientistas, eu citei um no início, o Comitê de Médicos pela Medicina Responsável, fala que um atraso para a ciência é continuar nesse velho método de testar em animais, que tem mais de 90% de incerteza nos humanos, a gente não sabe o que vai acontecer nos humanos. Enfim, Azedo, eu poderia passar o programa inteiro falando dessa incoerência científica que são os testes em animais, que para muitos cientistas chegasse a ser uma grande falácia. Só que seria uma grande justiça da minha parte com as vítimas desse processo se eu não citasse a questão ética, se eu não informasse a sociedade aqui por que nós nos importamos tanto com os outros animais, por que a gente quer incluí-los nesse campo ético, por que isso? E eu vou explicar para você, Azedo, para a sociedade principalmente, porque a gente defende o direito dos outros animais não porque a gente os considera bonitinhos, não é por isso, é por uma questão de respeito, e respeito a um princípio da igualdade, princípio da igual consideração de interesses similares. Se um outro animal, assim como nós, tem tanto interesse em continuar vivo, em desfrutar a vida, e assim como nós, sente dor, sofre com isso, então é preciso que a gente respeite esses interesses que, assim como eles, nós também temos. Todos esses interesses formam um critério, que é o critério defendido desde a década de 70, filosoficamente, para a defesa dos direitos dos animais, e a sensiência. Em séculos atrás, muita gente questionava a capacidade de um animal sentir dor. Hoje isso não se admite mais a esse questionamento. Todos nós sabemos que o animal sente sim dor, e ele sofre com isso. E ano passado, em Cambridge, na Inglaterra, houve um manifesto publicado por um grupo de neurocientistas, que comprovavam a consciência dos outros animais. E o líder desses neurocientistas, um neurocientista canadense chamado Philip Low, depois deu uma declaração em público, ele foi questionado. E agora, o que vocês vão fazer sabendo que os animais sentem dor e sofrem com isso? Que eles querem continuar vivos e que eles têm essa capacidade de aproveitar a vida? E ele, que sempre fez testes em animais, falou, A partir de agora, minha consciência não me permite mais continuar fazendo isso. A gente precisa buscar novos métodos, métodos substitutivos, para que, além de fazermos avançar a ciência, possamos respeitar também os outros animais. Agora, você acha que é legítimo esse tipo de ação que houve lá no Instituto Royal? Porque, na verdade, fomos nós que falamos que eles não pesquisavam cosméticos. Foram a própria diretora do Instituto, né? Você acha que é legítimo participar dessa forma? Quer dizer, o movimento partir para invadir laboratório e retirar os animais na marra. Você acha essa ação válida? É importante que a gente considere essa análise sob um ponto de vista sem discriminação em relação à espécie. Ou seja, sem o especismo. O especismo é aquele ponto de vista sem ética, de que nós, simplesmente por sermos da espécie humana, temos todo o direito de explorar, de torturar, e muitas vezes de assassinar outros animais. Simplesmente porque eles pertencem a um grupo abstrato diferente. Só que essa é a base de todas as formas de discriminação. É um grupo achando que, por ser, por se considerar superior, acredita que tem o direito de escravizar e de torturar até a morte outros indivíduos. Isso já aconteceu na própria história da humanidade, Azida. E a gente precisa aprender um pouco com a nossa própria história. A gente tratou de forma desigual indivíduos humanos, animais humanos, simplesmente porque eram de outros grupos. Por exemplo, na escravidão humana. Olha só, eu conheço Alchevitz. Eu fui lá, eu vi o que aconteceu lá. Não dá para comparar o que se fazia lá, no Holocausto, que pesquisa por seres humanos com o Instituto Royal. Não dá. Isso é um discurso ideológico. Eu fiz uma pergunta objetiva. Você acha que esse tipo de ação é válida para o seu movimento? Foi a pergunta que eu fiz. Quando a gente tira todas essas amarras discriminatórias da gente, a gente considera que a vida vale mais do que qualquer propriedade privada. Então, o que aconteceu ali foi algo justo do ponto de vista ético. A lei, a lei nossa, a lei brasileira, defende muito a propriedade privada e deixa de lado a vida. Deixa de lado uma vida senciente, uma vida que se fosse um ser humano ali, antigamente a gente ainda assim poderia aceitar ele sofrendo lá. Só que hoje a gente não aceita mais. É o caso da escravidão humana. No passado a gente aceitava, hoje não mais. Então, a gente hoje está entrando nesse debate de discutir realmente será que é válido aceitar toda essa tortura? E quando eu falo tortura, eu não me refiro apenas a danos físicos, eu falo de danos psicológicos, eu falo da vida em liberdade que o animal deveria ter e não tem. Então, será que é válido a gente permitir que isso continue acontecendo com os outros animais, assim como a gente permitia no passado que acontecesse com humanos? Será que é válido essa nossa missão? Então, por isso eu acredito sim que foi correto o que aconteceu, porque a vida está acima de qualquer propriedade privada. Bom, agora você respondeu a pergunta que eu tinha feito. Então, vamos fazer um intervalo e voltamos já já discutindo essa questão da validade da pesquisa com animais do ponto de vista ético. Até já. O 3 a 1 está de volta debatendo essa polêmica aí sobre testes e pesquisas com animais e que está gerando reação dos defensores dos animais. Nós estamos aqui no estúdio discutindo essa questão com o Bruno Pinheiro, presidente da Fala, Frente de Ações pela Libertação Animal, o professor Volney Garrafa, membro da Comissão de Bioética da Unesco, e o professor José Garroff Dória, que é da Universidade de Brasília. Nós vamos retomar essa discussão vendo o que o povo fala nas ruas sobre esse assunto. Contra? Absolutamente contra. Ah, eu considero como se fosse um ser humano também. Fica meio dividido, né? Porque nós precisamos também da pesquisa. Tudo que evolui no sentido de beneficiar alguém, tudo isso eu acho que tem bastante proveito para a humanidade. A saúde do ser humano é muito mais importante. Tem tantas doenças aí para serem curadas, tem que testar em alguém, não tem como testar em um humano. Então, assim, e eles não estão sofrendo? São usos desnecessários, já temos tecnologia suficiente para conseguir novas maneiras de se testar e de se conseguir novos produtos sem ser através de teste com animais. Então, acho que desde que tivesse uma pesquisa boa e comprovação de que realmente a pesquisa é necessária, eu acho que talvez até eu concordaria com esse tipo de pesquisa. Professor José Doria. CMPR, efeitos colaterais e medicamentos. Essas três coisas que eu vou abordar agora com você. CMPR em 2000... O que é CMPR? Comitê Médico para Pesquisas Racionais. Eles têm uma publicação internacional de muito boa qualidade. É um panfleto orientativo para médicos, clínicos e pesquisadores nessa área biológica. Em 2003 ou 2004, eu escrevi um editorial para o American Journal of Clinical Nutrition abordando questões relacionadas ao vegetarianismo, ao confinamento em grande escala de animais e a transmissão vertical de determinados poluentes na cadeia alimentar animal terrestre. E aí, alguém de lá desse comitê achou isso muito interessante e me ofertou uma assinatura que até hoje eu recebo. Embora seja grátis, mas eu entrei para a lista de correspondentes deles, porque eles gostaram desse material que eu escrevi naquela época. Então, hoje, do ponto de vista até de crueldade animal, se você quiser ampliar o assunto, precisaria de ver o confinamento em grande escala da produção de alimentos de origem animal. Que é uma coisa que precisava ser olhada antes da pesquisa científica. Porque isso realmente tem outro caráter, inclusive até de saúde das pessoas que consomem esses animais. O Chester, por exemplo. Não, eu não vou entrar em marcas nem em produto, porque eu não vou fazer a apologia nem a condenação de uma coisa específica, a gente não está lá. Mas era só sobre o tema para entrar no CMPR e enveredar um pouco sobre o medicamento que foi citado. Medicamentos, em algum ponto, de algumas indústrias e de alguns executivos de indústrias, ele passa por outra questão que não é da ética da pesquisa, mas da ética comercial. Tem uma grande indenização agora de um produto que eu não vou citar o nome, mas depois eu posso lhe fornecer em particular, porque eu não vou fazer a apologia nem contra nem a favor. Mas que causou uma indenização milionária na Austrália. E todo dia que você procurar nos veículos apropriados, você vai ver as reclamações. Mas isso era porque foi feito impropriamente a pesquisa? Não. Foi retida por questões comerciais a informação que era crucial para salvar centenas de vidas de pessoas que sucumbiram com o agravamento de doença ou não. É porque a pesquisa foi feita e o animal deixou de fazer? Não. Foi por questões éticas dos executivos que tomaram a decisão do remédio sair, sabendo que ele poderia prejudicar um segmento determinado de pessoas. Então, efeitos colaterais podem existir, ou por ignorância, por não ter sido testado o suficiente, ou por aquilo que em ciência a gente chama a ciência da indústria do cigarro, que era, em inglês eles chamavam de tobacco science, que durante muito tempo se recolheu da informação do público os danos à saúde, nos países de língua inglesa. Então, pesquisadores eram contratados para produzir resultados que confundiam a população sobre se cigarro podia ou não podia causar problemas à saúde das pessoas. Então, os efeitos colaterais de medicamentos, muitas vezes, é necessário. Vou lhe dar um que agora eu estou interessado, que são efeitos adversos pós-vacinais, que é o que está me interessando agora no canto do CISG, na hora de sair da vida acadêmica. Estou me interessando um pouco por isso. Quer dizer, não tem como você saber que nível da população você vai afetar até quando o produto não chega lá. Mas, como o professor Volney falou, você precisa pelo menos de três espécies, de várias etapas, mas mesmo assim você ainda pode provocar um efeito colateral. Então, não é porque foi ou não foi testado. É a nossa imperfeição metodológica ou metodológica que não nos permite abranger toda a necessidade do conhecimento. Mas a gente tem que avançar nessa direção. Isso é vacina, né? Vacina. Que é uma coisa importante. Professor Volney, nós agora fomos com uma discussão quase que filosófica, né? Que no bloco passado ele se posicionou assim, de forma muito ideológica, né? Com relação a essa questão da relação do homem com as outras espécies. Porque foi essa questão que você colocou, né? Que questionou o homem como um predador, né? Tem um neodarvinista aí que diz que nós somos uma máquina de sobrevivência de um gênio egoísta. Não é? Que ele fala isso, né? O Richard Dawkins, não é isso? Isso. Ele é um livro interessante, você devia ler. Um catatau assim, para quem está nessa batalha sua aí, é leitura obrigatória. Do ponto de vista filosófico, né? Na discussão da bioética. Essa, vamos dizer assim, a forma como a pesquisa vem se desenvolvendo, principalmente na área da biociência, da biogenética, não chega a ser assim, exageradamente ambiciosa, porque na verdade o esforço todo vai na direção de reproduzir a vida humana dispensando a, vamos dizer assim, a base da replicação da espécie, né? Que é o bom, né? É. Mas chega a isso. É verdade. Como é que essa questão está sendo posta? Porque se pesquisa tudo, né? Olha, a ética, como a ciência, é glacial. Quando você faz um experimento, um modelo, é certo ou errado, não tem jeito. E a ética também. Você não pode ser 70% ético. Ah, nisso eu vou dizer, é ou não é? E aí a dureza, ela é dura, a ética, né? Eu acho que nesse campo todo, quer dizer, o... Acho que o Bruno foi feliz afirmando que isso trouxe visibilidade para o tema e o país tem que discutir, né? Sem dúvida nenhuma, acho que isso é muito importante. Agora, eu discordo com essa visão ideológica que está sendo colocada. O Aruca tinha abandonado esse projeto que não aguentava mais essas discussões polarizadas entre a demonização do assunto, de um lado, e o endeusamento do outro. Nem Deus, nem o diabo. Nós temos que procurar diálogos. E se você, Bruno, coloca essa questão de uma forma ideológica, como você tentou colocar aqui, você não vai ter em mim, da bioética, um aliado seu. E eu estou muito mais próximo de você do que nos laboratórios. O programa de bioética do ANP, nós sofremos fortemente, porque nós somos críticos internacionais duríssimos. Foi sua dora, sabe disso? Nos laboratórios multinacionais de medicamentos, que fazem absurdo, sim. Porque eles repicam medicamentos. Hoje, eles não fazem pesquisa. A maioria não é pesquisa. Eu chamo de testes de medicamentos, para competitividade comercial. Esses ensaios clínicos multicêntricos são de coisas já existentes nas farmácias para ter um modelo mais competitivo do que o outro. E fazem isso até em humanos. Então, os laboratórios, é claro que tem essas distorções que você colocou. E nós lutamos. Eu luto demais. Agora, a declaração de El Cic, da Associação Médica Mundial, eu escrevo desde 2001, duramente contra a questão da utilização do placebo. O placebo é um medicamento inócuo para comparar com o medicamento efetivo em humanos. Não pode, mas usa-se placebo em humanos até hoje. Então, defendo. Eu sou parceiro de vocês na questão do cosmético, na questão das salas práticas, e diminuir cada vez mais. Agora, tirar tudo? Por que que não? Filósofos têm respondido isso. E o aliado de vocês é a bioética, eu vou dizer por quê. Porque quem fundou a Sociedade Internacional de Bioética foi o homem que deu mais visibilidade até hoje para o tema dos animais no mundo. Chama-se Peter Singer, um filósofo australiano, que está nos Estados Unidos hoje, que escreveu em 1971 o famoso livro Animal Liberation. O Peter Singer, sem dúvida nenhuma, foi o grande divisor de águas em torno da discussão da ética. Ele presidiu o primeiro congresso mundial de bioética em Amsterdão, na Holanda, em 2002. Eu tive a honra de presidir o sexto aqui em Brasília, e em 2002, perdão, ele fez em 92. Eu presidi o sexto aqui em 2002, você participou, né? Então, o animal tem uma diferença. O animal, a atitude dele, a decisão, o que ele faz, ele não tem responsabilidade daquilo que faz. E o ser humano tem responsabilidade, meu caro. Isso é uma diferença crucial para todas essas coisas. Então, vamos colocar bem. Eu quero deixar aqui para os telespectadores, essa turma que foi lá, nós temos um Estado de direito. Nós conquistamos, derrubamos a ditadura, nós temos um Estado hoje democrático e tem Ministério Público para denunciar. Não pode ficar invadindo desse jeito qualquer coisa, não. Está errado isso aí, né? Eu acho interessante, chamou a atenção, mas isso não é assim que se faz. A democracia não se faz desse jeito, não. A democracia se faz com... não é com a ordem também, o comportadinho, não. Mas bruscando os mecanismos que nós temos. Nós temos bons mecanismos lá no Brasil. Acho que precisa melhorar, precisa aperfeiçoar. Quero criticar o Conselho, quero criticar esses SEUAS, que são os Comitês de Ética e de Usos do Animal, que são meros cartórios. Eles têm que começar a fiscalizar realmente o que está sendo feito dentro dos laboratórios, dentro das universidades. Mas a ética realmente é um mediador. Ela procura favorecer o diálogo para melhorar, para essas coisas irem diminuindo. Então, a ética não é inimiga desses grupos que querem... Agora, eles não podem colocar essa coisa no radicalismo que demoniza tudo o que não seja. E coloca que agora toda a pesquisa farmacêutica é uma pesquisa ruim. Eu critico, chamo imperialismo moral nesses laboratórios. Eles usam imperialismo moral em cima de nós, fazem absurdos com pessoas na África, na América Latina, como fizeram na área de AIDS e em outras coisas. E a gente... eu sei porque eu sofro, eu. Tem países que eu sou discriminado por ter as posições que eu tenho aí com relação ao placebo e com a relação do compromisso do patrocinador da pesquisa com o sujeito da pesquisa no final da pesquisa. O Brasil, junto com o Uruguai, Portugal e África do Sul, são os quatro únicos países nas pesquisas como humanos que votam contra essa questão do placebo e o descompromisso do patrocinador com o sujeito da pesquisa depois de terminar a pesquisa. Isso aí traz um ônus para nós. O que é essa questão do placebo? O que você está falando assim com isso? O placebo, para as pessoas entenderem, quando você faz um ensaio clínico, digamos, dividido em dois grupos, digamos, com 100 mulheres que têm... mulheres HIV positivas têm AIDS e o bebê está na barriga dessa mulher. Ela está grávida, né? 50 recebem o medicamento, o antirretivo viral, 50 recebem o placebo. Isso foi feito pelo Ministério de Saúde dos Estados Unidos em 15 países. A gente denunciou duramente. Aqui no Brasil a gente negou. Ou seja, os que estavam recebendo o placebo não tinham nenhuma chance de... Nenhuma chance. E o bebê que nasce da mãe HIV positiva, se ele não recebe medicação, ele tem 27% de chance de nascer com HIV. Então, dessas 100 mulheres, 27 crianças que ficaram no grupo placebo ficaram com HIV, não por HIV. Ficaram com HIV por metodologia de pesquisa. Então, isso chama-se duplo estándar de pesquisa, que os Estados Unidos defendem, que a Alemanha defende, que a Austrália defende e que nós lutamos duramente. Nem que não seja com eles. Claro. Duplo estándar do que quer. Desde que seja outro país. Um padrão para países periféricos e um país... Então, essa luta de vocês é uma luta que nós temos com os laboratórios também. Mas se vocês começarem a radicalizar do jeito que invadiram o governo, vocês não vão ter em nós os aliados. Nós queremos um Estado democrático, lutar contra a ditadura, para a gente conseguir falar o que a gente quer. O professor Doria quer falar. Eu queria me pôr à disposição dos grupos dissidentes, porque eu me considero também um dissidente. Sempre fui durante a minha vida. Mas só por uma questão socrática. Quer dizer, o conhecimento e o mal em si da ignorância. Então, naquilo que eu puder esclarecer, ou naquilo que eu puder, de alguma forma, transmitir um pouco da experiência de 40 anos de vida acadêmica sobre essas questões, do ponto de vista de protocolo científico e da necessidade de informação, eu estou à disposição do grupo. Dizendo, nós, novamente, enfatizando o que o professor Volner falou, eu não me considero inimigo dos grupos dissidentes. Eu me considero inimigo fora do Estado de Direito, da destruição do patrimônio alheio ou público, seja lá de quem for. E da convivência pacífica e do diálogo. Isso eu sou contra. E contra o mercado explorador. Eu estou à disposição. O Bruno foi para o Pelourinho aqui no terceiro ano. Quer dizer, eu gostaria só de falar algo, por exemplo, o que o professor Volner falou, ele não é a primeira pessoa que, por exemplo, me chama de radical e certamente não será a última. E eu vou falar, eu falo com toda honestidade, eu sou radical mesmo. Eu sou radicalmente contra o estupro, por exemplo. Eu sou radicalmente contra o racismo. E eu também sou radicalmente contra o especismo, que é essa discriminação entre espécies, simplesmente por ela pertencer a um grupo abstrato, a outra espécie. Então, eu gostaria de citar três vencedores de prêmio Nobel. Um primeiro de medicina, um segundo de química e um terceiro de Nobel da Paz. O primeiro de medicina é um britânico chamado Richard Roberts. Ele, tanto ele quanto o prêmio Nobel em 2009 de química, que é o Thomas States, criticam muito a indústria farmacêutica, por ela não querer curar as pessoas. E tem um terceiro prêmio Nobel, que aí eu gostaria de entrar nessa questão ética. O prêmio Nobel da Paz em 1952, doutor Albert Schweitzer. E ele falava que o erro da ética até então era não incluir os outros animais no campo da ética. E a partir da década de 70, assim como o professor Walney falou com Peter Singer, com o livro Libertação Animal, esses animais passaram a ser incluídos no campo da ética. O Peter Singer defende nesse livro de 1975 a inclusão dos outros animais no campo da ética. E é por isso que nós somos radicalmente contra qualquer exploração desses animais. Da mesma forma que nós somos radicalmente contra a exploração dos negros pelos brancos, das mulheres pelos homens, dos homossexuais pelos heterossexuais. Porque esse pertencimento a um grupo abstrato não deve ser a base para avaliação de interesses de um indivíduo. A base para avaliação de interesses, aliás, o Peter Singer até falou muito bem num livro chamado Ética Prática, ainda da década de 70. A base para avaliação de interesses precisa estar focada nas propriedades concretas de cada indivíduo. E os outros animais, assim como nós, também têm interesse em continuar vivo. Eles sentem dor e sofrem quando são machucados, seja fisicamente, seja psicologicamente. Então é por esse motivo, por essa questão ética, por esse respeito aos interesses similares que os outros animais têm conosco, que a gente é radicalmente contra qualquer forma de exploração dos outros animais. Bruno, nós vamos encerrar essa nossa conversa por aqui. Ela não tem fim, né? Não, porque essa discussão é palpitante, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Nós agradecemos a participação dos nossos convidados. O Bruno Pinheiro, presidente da Fala, Frente de Ações pela Libertação Animal. O professor Volnei Garrafa, membro da Comissão de Bioética da Unesco. E o professor José Garroff Doria, bioquímico e grande mestre da Universidade de Brasília. Nós convidamos todos para a próxima quarta-feira com mais um 3 a 1 aqui na TV Brasil. Boa noite. Boa noite.